I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa terça-feira, dia 12 de julho de 2022. Separei pra essa rodada galera apenas 8 jogos, uma grade aí que não tá muito interessante, né? Então separei só 8 jogos e no final do vídeo vou tá deixando dois bilhetes prontos pra vocês, tá show? Então antes de mais nada já peço ajuda e a moral pra você que é novo aqui no canal Bet Green, se inscreva, ativa o sininho pra tá recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E quem puder também deixa um like no vídeo que é muito importante, seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui e também vai ajudar pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas no YouTube. Então mete o dedo no like que é de graça e vocês vão tá me ajudando demais. E pra maiores informações aí sobre o grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, o número vai tá na descrição aqui desse vídeo e também tá aparecendo aqui ó, na parte de baixo da tela. Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. Lembrando que ainda tem algumas vagas lá no WhatsApp, tá? Porque teve algumas pessoas que saíram, outras entraram, mas ainda continua lá eu acho que com umas 10 vagas no WhatsApp. Então se você tem interesse de entrar no grupo no WhatsApp, corre lá que ainda dá tempo. E vamos ao que interessa, né? Os jogos que eu separei pra essa terça-feira são esses daqui, como vocês podem ver a grade não tá muito interessante. Primeiro jogo que a gente vai tá falando aqui, campeonato chinês, Superliga, né? Jogo entre Xangai e Port contra o Huntry Tals. O jogo que acontece às 7h30 da manhã, o jogo vai ser uma localização neutra, né? Então a gente não tem aquela coisa de casa ou fora. E nesse confronto aqui acredito até que o Huntry Tals aí tem um pouquinho de favoritismo, mas a gente pode tá focando no mercado de gols, né? A gente vai ver que o time visitante aí é líder, né? Oito vitórias, um empate e nenhuma derrota. Melhor ataque do campeonato disparado, com 32 gols marcados, né? Uma média aí acima de três gols por partida. E seis gols sofridos. Enquanto o time do Xangai Port tá aqui em sétimo lugar, com cinco vitórias, um empate e três derrotas. Dez gols marcados, oito gols sofridos. Nesse jogo aqui a gente vai ter duas oportunidades, galera. A primeira opção que eu acho bem interessante é pra gente assistir gol pelo menos no primeiro tempo. Pelo menos um golzinho no primeiro tempo aí é quase certo a gente assistir. E a outra opção aí é pra gente assistir uma partida com dois, três gols, ou quem sabe até mais. Então a gente vai com a primeira opção aqui pra esse jogo, que é a dica. Mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção pra esse jogo aqui, mais de um gol e meio. Placar pra esse jogo colocaria 2x1 fora, né? No caso, 2x1 pro Hunter Tals. Agora vamos pra mais um jogo, o campeonato do Egito, primeira divisão, né? A Premier League. Jogo entre o Zamalek contra o Arabi. Jogo que acontece uma e meia da tarde. Jogo vai ser na casa do Zamalek, que na minha opinião tem favoritinho total pra vencer, né? O time tá aqui na liderança do campeonato com 51 pontos, né? Líder de forma isolada. Tá com 16 vitórias, 3 empates e apenas 4 derrotas, né? 41 gols marcados, 25 gols sofridos. Enquanto o time do Arabi, o visitante, tá aqui em 15º lugar, né? Uma posição acima aqui da zona do rebaixamento. Tem 3 vitórias apenas, 11 empates e 8 derrotas, né? 20 gols marcados, 25 gols sofridos. E no confronto direto, se a gente for puxar aqui, a gente vai ver que o Zamalek tem um pouquinho de favoritismo, né? Dos últimos 5 jogos aí, venceu 3, empatou 1 e perdeu apenas 1, né? E jogando em casa, a equipe é muito forte, né? Jogando em casa aí, no confronto direto, venceu 4 partidas e empatou 1. Então, nesse jogo aqui, a gente vai ter duas opções, né? A primeira opção que eu acho bem interessante aí, que é a mais viável, é a vitória do time da casa. Então, a gente vai com a primeira opção aí, com a dica, casa vence. Segunda opção pra esse jogo, mais de 1 gol e meio. Grande chance de sair 2 gols ou mais nessa partida. Placar pra esse jogo aqui, eu colocaria 2x0 casa. Agora vamos pra mais um jogo, agora a gente vai ter o Amistoso Internacional, né? O Inter Clubs aqui, jogo entre Lugano, da Suíça, contra Inter de Milão, da Itália. Jogo 1 e meio da tarde. Nesse confronto aqui, o melhor mercado que tem é o mercado de gols, né? Acredito aí que a gente vai ter oportunidade de assistir uma partida com 3 gols ou mais, né? Esses Amistosos é sempre bom pra gente focar em gols. É melhor do que você apontar favorito, né? Pelo fato de ser Amistoso e às vezes a equipe não tá tão focada assim em vencer a partida, né? Mas a gente sempre costuma assistir bastante gols. E acredito que nesse confronto aí entre o Lugano, da Suíça e a Inter de Milão, acredito num jogo ótimo aí pra 3 gols ou quem sabe até mais, né? Então a gente vai com a primeira opção aí com a dica mais de 2 gols e meio. Segunda opção pra esse jogo aqui, a gente pode tá pegando aí mais de meio gol no primeiro tempo. Grande chance de sair pelo menos um golzinho no primeiro tempo. Placar pra esse jogo aqui, eu colocaria 2x1 fora. 2x1 pra Inter de Milão. Agora vamos pra mais um jogo, agora jogo da Liga dos Campeões, né? A qualificação. O jogo aqui é entre Klaxvik, que é o time aqui... Eu não lembro de onde que é esse time, cara. De que país? É da Ilhas Faroé, né? Então, assim, é uma liga aí bem fraca, né? E vai pegar o poderoso Bodoglint da Noruega, né? Uma equipe muito forte que venceu o primeiro jogo jogando em casa por 3x0. E nesse jogo de volta, acredito que vai ser outro jogo interessante pra gols, né? Então aqui a gente vai ter oportunidade de assistir uma partida com 3 gols ou mais. Mas acredito que o time da casa aí pode ser que faça pelo menos um golzinho. E o Bodoglint tem chance de marcar 2 ou 3 gols aí, mesmo jogando fora de casa e mesmo com a partida teoricamente resolvida. Com isso, a gente pode estar indo com a primeira opção aí, com a dica. Mais de 2 gols e meio. Segunda opção pra esse jogo, a gente pode estar pegando aqui fora vence, né? Pro Bodoglint vencer esse jogo. Placar pra esse jogo, eu colocaria 3x1 fora. Agora vamos pra mais um jogo, agora campeonato norueguês, né? A gente falando do Bodoglint, agora a gente vai ter campeonato norueguês. Jogo entre Sandefjord contra o Alessund. Jogo que acontece 3 horas da tarde. Nesse confronto aqui, a gente vai ter duas equipes aí que estão aqui no meio da tabela pra baixo, né? O time da casa tá numa situação um pouco mais complicada em 12º lugar. Com 4 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. 19 gols marcados e 23 gols sofridos, né? Até o momento aqui, 13 pontos no campeonato. Enquanto o time visitante, o Alessund tá aqui numa posição um pouco melhor, né? Tá em um 8º lugar com 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 15 gols marcados, 17 gols sofridos, 19 pontos até o momento. Nesse confronto aqui, acredito que o time da casa aí tem grande chance de marcar pelo menos um golzinho. Quem sabe até mais. E o time visitante, que querendo ou não tem um pouquinho de favoritinho pelo fato de estar numa posição melhor, tem chance também de marcar gols. Então a gente vai ter um jogo ótimo aí pra assistir gol das duas equipes. E a primeira opção que eu vou estar deixando pra vocês é a dica. Ambos marcam. Grande chance aí de sair dois gols aí, no caso, gols das duas equipes, né? Segunda opção aqui que a gente pode estar pegando mais de meio gol no primeiro tempo, né? Grande chance do primeiro tempo aí sair pelo menos um golzinho. Placar pra esse jogo? Arriscaria um empate de 2x2. Agora vamos pra mais um jogo. Agora a Copa da Escócia. A gente vai ter aqui a Copa da Liga, né? Jogo entre Dufirman Line contra o Bucke. Jogo que acontece 3h45 da tarde. Nesse confronto aí, o time da casa é o grande favorito pra vencer, né? A gente vai ver que o time jogando em casa vem de 3 tropeços, né? Perdeu 3 partidos aí recentemente, né? Perdeu um amistoso. E também perdeu aqui os dois jogos aí antes da temporada acabar, né? Contra o time aqui do King. E do King of Salt e King's Park, né? Perdeu essas duas partidas em casa. E esse amistoso aqui também contra o Kilmarnock. E enquanto o time aqui do Bucke, né? Jogando fora de casa aí, a gente vai ver que vem de uma sequência ótima, né? Só que a Liga é totalmente diferente, né? É uma Liga bem mais fraca. Mas o time aí vem de uma sequência excelente, né? Jogando fora de casa, dos últimos 10 jogos, vencer os 10. Nesse jogo aqui, a gente vai ter duas opções, né? A primeira opção que eu acho interessante aí é pra gente assistir pelo menos 2 gols ou mais nessa partida. E a segunda opção seria pra gente assistir vitória do time da casa. E com isso, a gente vai com essas duas opções, né? A primeira opção aí, mais de um gol e meio. Que é a dica, assim, mais segura. E a segunda opção aqui, casa vence. Grande chance aí do time da casa vencer. Pra cá pra esse jogo, eu colocaria 2x1 casa. Agora vamos pra mais dois jogos aqui, né? Os dois jogos da Copa do Brasil, né? Jogo de volta. A gente vai ter o primeiro jogo aqui, Atlético Paranense contra Bahia. Atlético Paranense venceu seu primeiro jogo lá na Bahia, né? Por 2x1. E agora vai estar jogando em casa, onde é muito forte, por sinal. E tem grande favoritismo aí pra poder se classificar pras quartas de final dessa Copa do Brasil, né? O Bahia vai tentar surpreender aí, né? Em busca de um resultado favorável pra tentar levar a partida pros pênaltis. Ou quem sabe até uma classificação, né? E acredito aí que vai ser um jogo aberto com chance de pelo menos 2 gols. Mas eu acredito muito no favoritismo do Atlético Paranense pelo fato de jogar na Arena da Baixada, né? Esse jogo que é 8h30 da noite. E aqui a gente vai ver que o Atlético Paranense jogando em casa dos últimos 10 jogos não perdeu, né? São 8 vitórias e 2 empates. Enquanto o Bahia jogando fora de casa oscila bastante, né? A gente vai ver aqui 3 empates, 3 derrotas e 4 vitórias jogando fora de casa. Nesse jogo aqui a gente vai ter duas opções, né? A primeira opção que eu acho bem interessante aí é a dica de segurança. Casa vence com empate anula. Segunda opção pra esse jogo mais de um gol e meio. Grande chance de sair dois gols a mais nessa partida. Pra cá pra esse jogo colocaria 2x0 casa. Agora vamos pro nosso último jogo mais o jogo da Copa do Brasil jogo entre Cruzeiro e Fluminense jogo 9 horas da noite. Esse jogo aí que vai ser na casa do Cruzeiro, né? O jogo vai ser lá no Mineirão. E acredito aí que o Cruzeiro vai tentar surpreender e conseguir revertar essa situação, né? Já que o Fluminense venceu o primeiro jogo em casa por 2x1 lá no Maracanã. E agora o Cruzeiro aí tem a chance aí de quem sabe conseguir uma vitória e levar a partida pros pênaltis ou até mesmo aí quem sabe se classificar, né? A única coisa que eu sei é que vai ser um jogo aí favorável pro time da casa. Acredito que o Cruzeiro querendo ou não tem um pouquinho de favoritismo. E vamos ter também um jogo assim, muito bom pra gols, né? Acredito que vai ser um jogo aberto e tem chance de sair dois gols a mais nessa partida, né? A gente vai ver aqui que o Cruzeiro jogando em casa tá muito bem, né? Nessa temporada. São 10 vitórias nos últimos 10 jogos. E o Fluminense jogando fora de casa também não tá ruim, né? São 2 derrotas, 3 empates e 5 vitórias jogando fora de casa. Então a gente vai ter um jogo bem interessante. Mas eu tô achando que o Cruzeiro vence esse jogo. Se vai se classificar ou não é outra história, né? Então a gente vai ter duas opções. A primeira opção que é mais viável é o mercado de gols. A gente vai com a primeira dica aí mais de um gol e meio. Grande chance de sair em dois gols a mais. Segunda opção pra esse jogo aqui a gente pode estar pegando casa ou empate, dupla hipote. Acredito aí que é jogo bom pro Cruzeiro vencer ou talvez um empate. Então a gente vai com a segunda opção casa ou empate. Placar pra esse jogo colocaria 2 a 1 casa. Enfim, galera. Fechamos nossos palpites aqui pra essa terça-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando pra vocês aí os dois bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó. Tchau, tchau. Baby, this is do or die Fale it in my veins tonight Emotional suicide You know it's a night for eye I didn't wanna walk Didn't wanna walk the plank De marionna De marionna De marionna De marionna